Cara, é o seguinte, a primeira coisa que eu vou fazer é nem fazer um beat, nem nada do tipo. Eu vou escrever alguns fundamentos aqui, que a primeira parte da aula vai ser teórica, e vocês vão sacar mais ou menos o que eu tô fazendo, pra poder fazer na prática, e aí tem uma explicação, ué, vocês vão ter um entendimento muito mais profundo do que eu simplesmente fazer na prática e ir explicando, tá ligado? É o seguinte, rapaziada, eu vou dar aqui os pontos principais pra concluir qualquer track, qualquer beat, na real. Velho, o que são esses pontos? São regras que não podem ser quebradas e que blá blá blá, e... Não, mano, são coisas que eu apliquei de acordo com a minha experiência de beatmaker, que já são mais de, entre 8 e 9 anos de experiência, beleza? E tipo, velho, muito teste, muita coisa, inclusive aqui vocês vão ver pilares que tem no workflow perfeito, tá ligado? Que é basicamente o workflow que a gente usa pra concluir qualquer track, mas eu vou explicar aqui mais a fundo o que é que vocês podem fazer agora, velho, de verdade, tipo, fundamentos que se você aplicar no seu beat, você vai conseguir, de verdade, concluir qualquer beat que você começar, tipo, isso é fato, tá ligado? A primeira coisa que vocês têm que ter em mente na hora de você concluir um beat, é você primeiro, você concluir qualquer beat, você tem que ir já setando essa parada antes de você começar, tá ligado? Então, antes de você começar a fazer seu beat, você tem que definir a intenção ou a vibe do seu beat. Não adianta você começar, é como se você, por exemplo, estivesse andando de carro na cidade sem objetivo, tá ligado? Você nunca vai chegar a nenhum lugar se você não tiver um objetivo ou um destino no GPS. Geralmente, quando você entra no GPS, você tem que colocar um destino, senão não vai servir pra nada o GPS, tá ligado? Vou andar aqui, vou abrir o GPS, mas não vou botar nada, você não vai pra lugar nenhum, tá ligado? Não vai pra lugar nenhum definido. Então, a primeira coisa é definir a intenção, ou seja, definir o destino do seu beat, beleza? O próximo passo é você criar uma primeira ideia. E o que é uma primeira ideia, Monte Cristo? É você criar o beat todo numa faixa só, assim? Não, irmão, não é, tá ligado? Não é também você abrir a playlist e ir construindo dentro da playlist, porque dessa forma, eu, acreditem, por conta própria eu já digo. Vé, vocês vão se perder muito, tá ligado? Tem um cachorro latino aqui, véi. É o grande Bolinha. Bolinha, poxa! Cala a boca, cara! Tá maluco? O cachorro não cala a boca, mano. Não, rapaziada, você vai criar a primeira ideia, tá ligado? Beleza, Monte Cristo. E o que é essa primeira ideia? É o primeiro loop, véi. Você tem que criar o seu primeiro loop. E esse loop, qual é a regra que ele tem que ter, mano? Esse loop, ele tem que tá fechando 100%. O que é que eu quero dizer com isso? Ele tem que tá, tipo, se você repetir ele várias vezes, você tem que ter certeza de que a melodia tá encaixando legal na repetição. Você tem que sentir que ele tá, poxa, de uma virada pra outra. Ou seja, quando ele começa de novo, ele encaixa certinho, tá ligado? Não tem nada fora do tempo. Tá confortável de ouvir. Poxa, tá bacana, tá ligado? Então, é basicamente isso. Meu Deus. O cachorro tá latindo. É o seguinte. Depois que você definiu a intenção, ou seja, a vibe do seu beat, e depois que você criou a primeira ideia, ou seja, o primeiro loop, você botou lá a sua primeira melodia, você fez o primeiro loop de percussão, de airwake, e tá soando tudo junto, cara, depois disso aí, você vai partir pro seguinte. Você precisa, depois disso, definir qual vai ser a organização do seu beat. Por quê? Porque assim, mano, o que é organização? O que eu quero dizer com isso, rapaziada? Tipo, pô, primeiro, o seu beat tem que tá muito bem separado aqui no mixer, tipo, canal por canal, tem que ser um, ó, um canal pra cada instrumento, beleza, rapaziada? Não pode tá com vários instrumentos no mesmo canal. Isso não é legal, e tipo, isso vai te atrapalhar muito mais do que vai te ajudar a concluir o seu beat, tá ligado? Porque não tem como você mixar, tipo, ah, eu quero mixar essa percussão, essa conga aqui, mas ela tá junto com essa palma que eu coloquei no mesmo canal. Isso é desorganizado, então você precisa organizar o seu beat, tá ligado? O primeiro passo é você definir, cada canal vai ter um instrumento, cada instrumento vai ter seu próprio canal, e além disso, você vai definir onde vai ser o primeiro refrão, antes disso, né, antes de você definir onde vai ser o primeiro refrão, você tem que definir se vai ter o refrão, quanto tempo, quanto tempo vai durar a introdução, quantos versos vão ter, beat e etc, beleza? Então isso é a organização, você definir cada instrumento pra cada call, canal do mixer, e além disso, você definir onde é que vai ser a introdução, refrão, verso 1, refrão 2, e verso 2, e aí conclusão, enfim, existem vários tipos de você organizar, eu, velho, eu gosto de organizar de duas formas diferentes, eu posso até mostrar pra vocês aqui, como é que pode ser isso, beleza? Porém, é o seguinte, você vai ter que organizar o seu beat, e, velho, depois disso, você vai precisar, também, o último pilar, eu disse que era 3 ou 4, então, a gente tem 3 aqui, a gente vai pro quarto agora, é deixar a sua assinatura, tá ligado? Então, tipo, velho, é muito importante, que depois disso tudo que você fez, você deixa a sua assinatura, a sua marca no bagulho, tá ligado? Deixar tudo certo, então, qual é que é essa marca, Multicristo? Como é que é esse bagulho? Velho, você vai, primeiro, você vai fazer uma boa mixagem, colocar os efeitos do seu jeito, explorar sua criatividade, e finalizar, beleza? Então, essa é a parte onde você vai finalizar, deixando a sua assinatura. Pessoal, vamos? Tchau, tchau.